As férias escolares de julho trouxeram crescimento de 20% no turismo nacional em comparação com o mesmo período do ano passado. Guichés de atendimento lotados e gente correndo de um lado para o outro. Uma movimentação intensa que há tempos não se via no aeroporto de Brasília. Tá surpresa com a movimentação do aeroporto? Tô, tá bem, bem cheio de gente, né? Estaria mais vazio? Eu já sabia que tava um pouco tumultuado, que eu admiro muito com esse preço das passagens desse jeito, né? Mas mesmo assim a gente tá tentando ser feliz, né? Mais feliz. Tirando atraso, né? É, verdade. Luzi tem razão, afinal foram dois anos de pandemia, período em que a quantidade de passageiros no aeroporto de Brasília diminuiu significativamente. Foi um desastre, né? Ou seja, aviação, nunca tinha visto isso como em outros setores. Nós chegamos a operar a Brasília com cinco voos diários, né? Com 5% da movimentação. Foi a nível mundial, as fronteiras fechadas por mais de ano, né? Foi alguma coisa que afetou muito. Tradicionalmente, o mês de julho é um dos períodos mais movimentados no aeroporto de Brasília. São as chamadas férias de inverno. Ou se preferir, férias escolares. Essa turminha aí esperou ansiosa pela temporada. A família planejou uma viagem para o Arizona, nos Estados Unidos. A gente esperou um pouquinho, né? E também para conseguir reunir todo mundo para sair, né? E agora estão indo com a família toda para onde? Isso, a gente vai para o Arizona. A expectativa é que durante essa temporada de férias passem aqui pelo aeroporto de Brasília mais de um milhão de passageiros. Uma movimentação 20% maior do que o mesmo período do ano passado, quando as pessoas ainda estavam com medo. Havia mais regras de restrição por causa da pandemia e a campanha de vacinação não estava tão avançada. Serão mais de nove mil pousos e decolagens durante o período. E para dar conta da demanda, foram colocados 87 voos extras. Os destinos mais procurados são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Salvador. Um setor que tem comemorado é o de turismo. Nós poderíamos ter um número de viagens maiores, mas tem dificultado um pouquinho os valores das passagens. Mas aquelas pessoas que programam, aquelas pessoas que se organizam, aquelas pessoas que passaram as suas viagens e estão conseguindo viajar assim. Então a gente está vendo um crescimento muito significativo de viagens a nível Brasil, principalmente saindo de Brasília para o Nordeste. Nós temos os destinos consolidados, como Natal, Fortaleza, Maceió e temos outros nas crescentes, como João Pessoa, Salvador, Aracaju. Então nós temos um número de viagens crescentes a cada dia, não esquecendo do sul do Brasil, que sempre teve uma demanda muito boa. Para quem ainda tem dúvidas quanto à segurança do aeroporto, o diretor de negócios aéreos da Inframérica, concessionária que administra o aeroporto de Brasília, explica que as medidas estão sendo tomadas. O ambiente é muito mais seguro, nós aprendemos muito. Temos mantido todos os protocolos que são exigidos, álcool em gel, máscara, limpeza intensa do aeroporto. A partir do que você entra para o embarque, o espaço restrito, você tem que usar máscara, é muito importante usar máscara. Dentro da aeronave é importante usar máscara, então hoje tem um conforto muito maior. O avião tem o filtro EPA, que mata basicamente 99% dos vírus, que é também uma coisa que dá muita segurança. Então sim, está tranquilo para viajar. O ambiente de viagem hoje é muito mais seguro do que, eu acho que até antes da pandemia, porque os cuidados são maiores. Se depender da animação da Gabriela e das irmãs, as viagens serão mais frequentes a partir de agora. A gente vai para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, como é que está a expectativa para essa viagem? Ah, está alta, que a gente vai encontrar parente que a gente não vê há mais de um ano. Não via mais por causa da pandemia. Aham, aí agora vamos encontrar todo mundo.